Nada É Igual Todo O Universo Se Formou No Seu Falar Teologia Pra Explicar Ou Big Ben Pra Disfarçar Pode Alguém Te Duvidar Sei Que Há Um Deus A Me Guardar E Eu Tão Pequeno E Frágil Querendo Sua Atenção No Silêncio Encontro Resposta Certa Então Dono De Toda Ciência Sabedoria E Poder Ó Dá-Me De Beber Da Água Da Fonte Da Vida Antes Que O Ar Já Ouvesse Ele Já Era Deus Se Revelou Aos Seus Do Crente Ao Ateu Ninguém Explica A Deus